Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou Leonardo Maroto e sejam muito bem-vindos ao canal Leo Maroto Play. Primeiro eu peço desculpa novamente pelo som de fundo, porque eu sempre aviso que aqui na região está acontecendo algumas construções e fica esse som de fundo. Mas a gente sempre faz o vídeo e a gente sempre explica para vocês. Ontem nós postamos um vídeo relacionado à novela sobre a prorrogação do auxílio emergencial, sobre a quarta e a quinta parcela. E muitas pessoas não entenderam o vídeo porque elas não vinham acompanhando todo o desenrolar dessa história. Então a gente, a respeito dessas pessoas, essas pessoas que estão nos pedindo esse resumo, a gente vai falar novamente como está acontecendo e também falar da última entrevista que deu o Bolsonaro, que ele já solicitou um valor e também que o Rodrigo Maia rebateu esse valor. Ele disse que acha que esse valor é inferior numa situação tão grave como essa que estamos vivendo. Então vamos começar falando sobre a parcela em si. No começo, o auxílio emergencial, ele foi um projeto de apenas três meses. No caso, ele é um projeto de três meses. Que será pago em abril, maio e junho. Muitas pessoas já receberam duas parcelas. Teve um pessoal que recebeu uma, vai receber a segunda agora e o pessoal do Bolsa Família vai finalizar essa terceira parcela. Então, esse projeto, ele poderia sim ser prorrogado. E é justamente aí onde está o problema. A prorrogação, ela não diz e nem incida o valor. Ela diz que o auxílio pode ser prorrogado, mas ela não estipula de nenhuma forma o valor. Tá certo? E é justamente nesse valor que Bolsonaro está batendo. Ele deu algumas entrevistas em que ele deu sinalzinho ok para a quarta parcela. Falou com Paulo Guedes. Paulo Guedes deu outro sinal liberando a quinta parcela. Só que de nenhuma forma eles liberaram o valor. Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, ele concordou com Bolsonaro. Quarta e quinta parcela. Só que, quando foi esses dias, Bolsonaro deu uma entrevista e disse que o valor seria 300 reais. Só que Rodrigo Maia, de maneira alguma, aceitou esse valor. Ele disse que, nesses casos de pandemia, teria que permanecer os 600 reais. Só que Bolsonaro disse o seguinte. Bolsonaro vai dar os 300 reais, só que ele quer que os governadores também liberem sua economia, liberem o seu comércio. Claro, tomando todas as precauções, em cada estado tem suas restrições, e o comércio vai abrindo de acordo com essas restrições. Só que, se isso acontecer, as duas novas parcelas, no caso a quarta e a quinta parcela, serão apenas um complemento para a renda. Como os trabalhadores irão voltar às suas atividades, esses 300 reais, essas duas novas parcelas ficariam como um complemento. Da mesma forma que é o Bolsa Família. O Bolsa Família é um complemento de renda, em que você pode ter um serviço, dependendo do ganho que você ganha, da sua renda per capita, você também pode receber o auxílio do Bolsa Família. Então, ele quer fazer da mesma forma. Ele quer que o auxílio emergencial nessas duas parcelas se torne apenas um complemento, e que a economia possa voltar a andar, tá certo? A gente sempre traz as informações, assim que saem as informações, a gente traz para vocês. Por isso que foi bom fazer esse resumo, porque, às vezes, a gente traz uma notícia hoje, quando é amanhã essa notícia muda, e a gente tem que postar essa nova notícia. A gente tem sempre que trazer o contraponto, para você não se perder nas informações. E é por isso que eu peço para vocês, que todo vídeo que vocês virem aqui no nosso canal, vocês olhem a data que foi postada, para vocês não se perderem nas informações, tá certo? E outra coisa que a gente quer pedir, é, se for possível, vocês divulguem o nosso canal, vocês se inscrevam, vocês ativem o sininho, e divulguem o nosso canal para o máximo de pessoas que vocês puderem. Porque o canal, ele só cresce com a sua ajuda, tá certo? Então, mais informações a gente traz para vocês. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!